Eu já quero fazer um comentário que eu tava começando a falar, Pri, de como você... A gente tava falando de cabelo, que eu tava loura, você tava de cabelo castanho escuro na novela. E a Pri, gente, é tão música, assim, quando a gente faz uma personagem, tem toda uma formatação, né? Uma elaboração de figurino, de cabelo, de maquiagem. E aí eu lembro que a gente se inspirou muito na Evita Perron, inclusive o Coque dela. E a Pri me surgia no set de filmagem, com aquele cabelo castanho escuro, assim, fiz nada, sem uma maquiagem pra ser a índia. Índia, índia, total índia. Não podia ter nada na cara. Não era nem aquela base disfarceia, entendeu? Nada. Ainda bem que não era HD na época, né? Nossa, não podia ser. Não podia ser. Gente, ela é incrível, incrível. Para. Deixa eu falar. Podem fazer perguntas, eu vou abrir aqui, ó. E vou falando as perguntas e vocês podem começar respondendo enquanto eu tô lendo aqui. A primeira é, vocês sabem se essa história foi baseada no livro Chuva de Novembro? Que babado, hein? Essa pergunta é pro Valsir. A gente não sabe, eu não sei. Eu acho que não. Pergunta pra Valsir. Eu acho que não. Acho que o Valsir que criou tudo. Pri, você tinha medo de verdade da Cristina às vezes? Todo mundo tem, ainda, até hoje. Gente, é verdade. É que vilã. Tipo, a maior vilã da história, né? Da TV, assim. Porque Cristina... Ela entrava no set, assim, era Cristina. Era tomada por algo. Eu lembro, outro dia, me enviaram outro dia uma sequência, uma sequência nossa na casa do Rafael, na sala, em que era tapa pra cá, tapa pra cá, puxa o cabelo, cai no sofá. Ah, Jorginho, maravilhoso, marcando essas sequências sempre incríveis. E era muito tapa. A gente tava... Porque, lembra, tinha uma sequência que tinha seis tapas na cara, assim. Era pá! Aí era... Era. Aí era pá! Aí era... E a filha... E ela falou, sua selvagem! Aí ela levou pra cá, igual uma selvagem do sofá. Ela, com esse olharzinho doce, aí foi tipo... Eu lembro que você me pegava por aqui e me arremessava pro outro lado do sofá. E eu não salto com aquele tapete. Cara, eu zuni do outro lado. Eu falei, caraca! Ela tá levando a sério isso, meu irmão! Eu não sabia! Eu não tinha, gente, eu era muito crua, né? Eu não sabia fazer direito as coisas, assim. Minha sorte era ter vocês, que já tinham mais experiência, pra me fazer entender o que eu tava fazendo ali, né? Eu tava ali, fazendo uma novela. Tipo, eu ainda era muito perdida, né? Era muito nova, muito crua. Então, desculpa, Flavia! Não, mas é maravilhoso, porque pega a gente de surpresa. Eu acho que era, assim, era uma novela, pelo menos pra mim também. Que mesmo com tudo muito ensaiado que a gente tinha, era tudo muito intenso. As sequências que eu tinha com o Du, que depois ela vai ficando louca e quer botar fogo no ateliê. E eu lembro nitidamente do Du realmente me contendo, me segurando e eu podendo ir louca, sabe? E era muito bom isso, né? Da gente poder ir mesmo, ir mesmo. E eu acho que, além de vocês, tinha muita influência, de novo, de Jorge nisso. que ele dizia, vai mesmo, sobe, segura, né? Eu lembro, foi muito... Foi muito especial. Du, liga o microfone. Não tô te ouvindo, Du. É porque tava rolando uma obra aqui embaixo. Eu acho que sobre o que você falou, Pri, tem uma sacação de descalação, no caso do Jorginho e do Valsir, certamente, de colocar você, do jeito que você falou, que você era mais crua, mais pura nesse sentido, assim, de não ser tão... Já com vício de interpretação, não sei o quê. Eu acho que era intencional isso. Eu acho que funcionou muito, né? Muito. Porque... Acho que sim. É, porque... A gente acreditava muito naquela ingenuidade, né? Naquela pureza. É. Era, lógico, muito bem escrito, né? Muito bem conduzido. Sim. E dirigido mesmo pelo Jorginho. Dá uma saudade, né? Agora, uma ficha carregada do Jorge, né? E acho que a gente, de novo, assim, né? No elenco deles, era um elenco muito, muito bom, né? De todo lado. A gente tinha pessoas, atores e atrizes muito legais, muito potentes, muito fortes com a gente, sustentando a história pra gente, sustentando a gente, né? Muito legal. Era muito... Pra onde você olhava, tinha ator bom, né? E todo mundo dentro da história, todo mundo parceiro, né? Muito legal. É, todo mundo muito entregue, né? Muito legal. Isso que a Flavinha tava falando, né? De a gente lembrar de poder... Realmente, a gente podia estar entregue. Não tinha muito um falsear, né? Nas cenas, assim. Eu tinha. A Flávia teve o prazer de passar com a Ana Lúcia Torre, né? Cara. Maravilha. Ao lado. Nossa. Maquiavélica. Então, assim, a gente tem sempre uma chance na contracenação, né? Porque é delícia demais. Né? Vai. Aí, quando você olhava, tava a Ana Lúcia, que assim, parava, estiva, né? Cara, assim... Nossa Senhora. Muito bom. Muito bom. Era muito bom de fazer. Tinha muita gente legal. Ô, Du, como é que foi pra você? Que é uma curiosidade minha agora, tá? Todo o laboratório com as rosas ali. Você aprendeu a fazer enxerto? Porque eu lembro de ser na sua fazendo enxerto real. Eu fui. Eu fui. Você fazia mesmo enxerto ali na hora? Você sabe, não tem nada a ver com a nossa novela. Tem da outra novela. Do Kravya Rosa, eu fazia queijo. Né? O Petruc fazia queijo. Cara, eu fui aprender a fazer queijo, né, cara? O queijo artesanal, de sorar o queijo, de botar o queijo, de esperar o queijo, de botar na panela de bananeira. E a Rosa foi a mesma história. A minha história com uma gêmea é muito curiosa, porque eu tava fazendo uma outra novela, uma novela, na época, ainda era uma novela das oito, né? Que era... Caraca. Como é que é o nome da novela, gente? Que a Suzana Vieira roubava, ou a Renata Sorrar roubava? Filha, Carolina Dicca. Senhora do Destino. Senhora do Destino. Eu tava lá fazendo Senhora do Destino. Eu ia. Senhora do Destino. Uma novela das oito, Pancona. E eu fazia teatro junto. Então, eu fazia... Eu gravava até sexta-feira e fazia turnê pelo Brasil com teatro. Tava enlouquecido. Enlouquecido. Aí, eu tô entrando naquela maluquice de entra no estúdio pra fazer trinta cenas, sai, volta o toque figurino. Quando eu vejo, tá o Valcir sentado na cadeira da maquiagem. Maravilhoso. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí, eu quero falar com você. Eu falei, eu não vou falar com você. Não vou falar com você. Eu falei, por favor, deixa eu falar com você. Um minuto. Eu falei, não vou falar com você. Você, tô enlouquecido. Tô numa novela das oito. Tô fazendo teatro. Não vou conversar com você. Ele falou assim, me dá um minuto. Me dá um minuto. Aí, ele conversou comigo. Falou da ideia, da história, né? E aí, eu caí na besteira de encontrar com ele. Pessoalmente. Ele falou assim, preciso de meia hora com você num café. Ele já tinha o anel. Que era a junção das mãozinhas, das coisinhas ali, assim. Aí, ele começou a contar essa história. Que ele era um casal apaixonado que morria. E que aí, ia lá o espírito, encarnava na Índia. A Índia vinha, vinha, encontrava. Mas tinha uma outra que não deixava. Eu falei, brother. Brother. E eu atolado de coisa. Eu nunca tinha feito isso. De emendar uma novela na outra. Eu tinha três semanas. Entre o término da novela que eu tava fazendo. Pra começar uma gêmea. E ainda rompi o ligamento do joelho. Quer dizer, eu fiz uma cirurgia. Vocês não lembram disso, cara? Eu no começo da novela. Eu lembro. Ainda. Eu lembro. De ter muito cuidado com o seu joelho. Sim. Uma loucura. E eu fui... Eu lembro muito que você... Ele falando, né? Com aquela lábia dele. Não sei o quê. E eu caindo. Sabe quando você tá... Você se olha na situação, assim. Você fala assim. Cara, você tá cedendo. Você tá cedendo. Você vai fazer. Você vai fazer. Aí foi. Aí ferrou. Ele foi lá fazer rosa. Foi aprender a mexer nas coisas. Era um barato. E depois você mexeu mais com isso, não? Cara, eu gosto, né? A cara de planta. Eu gosto de jardim. Gosto muito. Mas eu lembro que eu brincava muito com o Jorginho. Teve uma cena que era uma cena clássica. Foi uma cena clássica, assim. Ícone. Que era quando a Serena vinha vindo, vinha vindo, vinha vindo. Até que a Serena fica ali no pátio. E a... Acho que a Carla Daniel, né? Colocava você pra trabalhar com a gente. Aham. E aí... Isso já tinha, sei lá, uns 30 capítulos. Você não lembra o quanto tempo. Até a gente se encontrar pela primeira vez. E aí... O Rafael entrava na... Lá no... Na estufa. E você... Tava você lá. De uniformezinho. Franginha. Priscila Fantin, né, cara? Meu Deus do céu. Toda gata. Linda. Um fetiche louco. Fetiche. Priscila Fantin vestida de... Né, cara? Com aquela roupinha de época. Brother. E aí o... O Jorginho falava assim... Manda ela embora. Grita com ela. Aponta o dedo pra ela. Cara... E aí ela ia embora. Eu escorraçava com ela. Um ser humano que tá há 20 anos sozinho. De barco. Todo fechado na casa. Lá. Me aparece uma coisa mais linda do mundo. Desse. Ele fica louco. Manda ela embora. E aí... Aí o Rafael tem que se abraçar no vaso. Da roda. Eu lembro disso. Dá uma choradinha ali. E escorregar pelo... A cena clássica é escorregar pela parede. Eu falei... Jorginho, não vai dar pra fazer isso. Não vai dar. Abraço, vaso. É muito bom. Ninguém vai acreditar nessa novela. Que esse ser humano é uma dessa... Coisa mais linda. Embora desse jeito. Você odiava pra sempre. Não vou poder parar em coteco mais com meus amigos. Meus amigos vão me odiar. Você tá maluco pra fazer isso? Capucela pra gente. Ela tava invadindo o íntimo de Rafael. Que tava ali guardado pela Luna, gente. Que, aliás, Lili... Lili que me aparecia no espelho. E a gente tentando encaixar aquela cara no espelho. Era tão louca aquela cena também. E funcionava tanto, né? Várias cenas de espelho. E funcionava tanto. Era uma loucura como funcionava. É. Uma loucura. E Flávia é louca, né? Flávia é sedenta. Gente. Os pecotes rubros. Linda de morrer. Tá pra ir morrendo. Dá pra sentir o perfume de Cristina pela tela. Uma loucura. Uma loucura. Cada um que seu cada um. Cada um que seu cada qual, Flávia Alessandra. É isso aí. Estou pedindo da personagem e eu pedindo, implorando pra fazer essa vilã. Muito louca. Eu pedia pro Jorginho, Jorginho, deixa ele ficar com alguém, Jorginho. Deixa ele ficar com alguém um pouquinho. Ele não pode passar na vida inteira sem ninguém. Deixa ele ficar um pouquinho pra Cristina. Deixa ele ficar um pouquinho pra Serena. Por favor. Ai, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Louca pelas joias a moça que tá falando aqui. Louca pelas joias. Louca pelas joias. Louca pelas joias. Tem lá em casa, muito bom. O quê? O Neco também. O Ernesto lá em casa. O Neco. Pô, tanta gente. Cavala. Gente, essa novela foi uma novela... Valdeires. Muito louca. Nossa senhora. Foi uma novela que ficou um ano, mais de 200 capítulos. Foi provocada, provocada, provocada. E uma novela que foi deliciosa do início ao fim. Com a nossa pauleira de trabalho, porque era muita cena. Era muita coisa. Muita ação. Você naquela loucura dele. Aquele papo. Nossa. Não, uma novelinha da Estrela. E joga no chiqueiro. Vinha mais de um ano de novela. E foi uma delícia do início ao fim. Eu não tenho o que falar. Impressionante. Estou perguntando aqui como é que foi para você cair no chiqueiro. Como foi para mim. Ainda bem. Aquele chiqueiro, né? Era um clássico. Eu lembro que as pessoas já estavam desejando... Gente, por que naquela época não tinha rede social e internet, né? Não tinha, gente. Não tinha. Tinha internet, mas não tinha as redes sociais. Não, era internet de escada. Aquela que fazia barulhinho, né? Turu! Então, as informações que chegavam para a gente ainda eram daquelas pesquisas, enquetes, jornal. Era o que chegava para a gente. Group discussion, né? Da senhorinha. E aí eu lembro que já tinha essa torcida para a Cristina e para o chiqueiro. E em um dado momento, eu comecei a torcer muito junto também. Porque eu falei, gente, está ali. É a catarse do castigo que ela precisa sofrer. Porque as pessoas querem rever isso. Então, vamos lá. E eu lembro quando chegou a cena, a cena mesmo, perguntando se tem algum problema, né? Para você com a lama e tal. Eu falei, é claro que não. Eu quero que a gente me desulte na lama. Espregue o rosto na lama. Nenhum problema. E acabou que foi isso. E a lama toda de mentirinha, né? E eu queria que fosse de verdade. Mas tinha que ser uma lama preparada para não ter bactérias. Cuidado, né? Mas assim, entrou no nariz alguma coisa do tipo? Então, entra em tudo, né? A gente fez uma brincadeira de afoga, sobe para eu respirar. Afoga, sobe para eu respirar. Será que ela faz isso comigo mais três vezes? Aí a gente marcou só o número de vezes para eu poder tirar do olho na hora e enxergar alguma coisa, né? E depois sair. Mas entra em tudo. Entra em tudo. Entra em tudo, né? Estão falando aqui. Flavinha, você é tão alto astral. Como foi fazer uma personagem tão pesada como a Cristina? Ah, mas isso que era bom. A gente se divertiu muito, né? Isso que era bom. A Cristina era muito louca. Ela fazia uns absurdos. Falava uns absurdos. Coisas que eu nunca vou fazer na minha vida. Coisas que eu falava, eu sei que eu nunca, eu jamais faria. Então, ela rompia barreiras mesmo. E maltratava todo mundo. E passava e voltava na maior cara lavada. Gente, era um absurdo. Por isso que fazer vilã é tão bom, né? A gente foge do nosso lugarzinho, do certo e o errado. É. Da gente. É muito bom, é muito bom. E é uma vilanice lúdica, né? É. Mesmo pesada, é lúdica. Era bonita, né? Assim, tinha uma cor bonita, a fotografia era bonita, os figurinos, né? Era muito legal. Era uma vilã, mas ela parecia uma vilã meio de desenho animado, né? Uma coisa meio de animação, assim, né? A gente se inspirava na peça de Lacerda, né, gente? Maravilhoso. Lessa de Lacerda. Lessa de Lacerda. Porque se a cada vez que eu vi algum figurino muito extravagante ou ele também, a gente trocava, mandava, levava foto. Tanto é, eu postei agora na minha rede social, eu achei foto. Não achei com o Pri. Pri não achei. Não sei se a gente... Foto de bastidores, assim? É, eu não sei se a gente tinha da época. A gente não... Era que câmera que era, né? A gente não tinha telefone para tirar foto, assim, fácil. Era um... Eu achei com esse menino. E aí tem a gente... André, câmera que tirava foto nossa. Nossa! Tirava foto maravilhosa. Tirava foto maravilhosa. E aí tem a Cristina de vestido roxo. Lembra no casamento? Porque ela foi de roxo. Sensacional. Sensacional. Eu era Lessa. Lessa, maravilhoso. Du, foi muito difícil fazer a cena que Rafael ficou de cama, sendo cuidado pela Cristina. Você lembra disso? Você não podia falar. Pô, mal bem bom, cara. Eu não decorava. Mal bem bom. Uma semaninha e meia ali, duas semaninhas ali, só deitadinho. Pô, só no ar de celular. Ele adorou, gente. Quando ele começou a se mexer de volta, ele falou assim, ah, não, cara. Tá bom aqui, paradinho. Vocês gravavam muitas horas, muitas horas, gente. Nossa vida era estar ali naquele set. Eu lembro que Du tava mudando de casa, não era, Du? É. Você ficava no telefone, às vezes, falando, ah, porque o jogo de, sei lá, de, tô comprando a, como é que chama o negócio de torneiro? Ela não é louça. Misturador. Os metais, os metais, né? Os metais. Tava ganhando muito dinheiro, né, Pris? A gente vinha lá. Viu, você começou a falar essas coisas, até falhou o teu microfone. Eu? Não, a Flávia. Ela tava falando isso aqui, ela tava falhada. É, né? Tava ganhando muito dinheiro. É, imagina. Muita coisa. Ai, gente. Mas era isso. A gente vivia naquele set. Era realmente muita coisa pra gravar. Capítulos indo diariamente, assim, embora e sempre um pouquinho mais do que o que tava previsto, né? Como a Flávia falou, aumentou e a novela foi muito bem aceita, né? Foi um fenômeno ali de audiência. Depois de dez anos foi a maior audiência do horário das seis, né? Então, assim, as pessoas estavam consumindo muito. Então, a gente tava ali entregue. Nossa, não tem a quantas horas vocês gravavam por dia. A gente tava lá. No estúdio, na estética cenográfica, no outro estúdio. A gente tava lá. Era a nossa vida. O núcleo da pensão também era maravilhoso, né, cara? O núcleo da pensão. Com o fulvão, é... Com a galera toda. Mal vindo, né? Drica. Drica. Drica, maravilhosa. É. Sabe que teve uma coisa que foi engraçada? A gente fez uma festa de encerramento. Lembra? Num sítio? Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu lembro da festa fantasia, da festa em capítulos e da festa no sítio. Não, uma festa de encerramento que era num sítio. Uma festa de encerramento com a equipe, todo mundo. E... Eu nem lembrava disso, mas outro dia apareceu o dia que acabou a novela. O dia que terminou de exibir. E a minha filha, na época, tinha cinco anos, a mais velha. Cinco, seis, sei lá. E ela me ligou desesperada porque o Rafael tinha tomado tiro, né, cara? E ela tava em casa. E eu acho que ela assistiu a... Ela assistiu... Tava assistindo a novela e ela ficou desesperada. A babá ligando, porque ela queria falar comigo. Nunca esqueci disso. Agora que apareceu... Agora que apareceu a... Esses dias agora que vai lançar de novo a novela. Hoje, né? O dia que tinha terminado. E é exatamente no dia de aniversário dela. Da gata. Nossa, que bad. Ela bugou, né? Muito louco. E aquela passagem toda no final também dos personagens. A Cristina morrendo, né, cara? Nossa, aquela cena da Cristina é pesadíssima. Sendo tragada no fogo ali. E indo para o inferno. Por um ser de fogo, né? A Julia tem idade, ela cabia. A minha mais velha. Tá fazendo 22 agora. Vai fazer 22, né? Vai fazer 22, é. É, isso é a questão. E aí eu lembro que foi esse desespero também. Não ri não, tá, Priscila? Não ri não. É. Eu lembro que foi esse desespero no último título. Mas eu lembro... Eu vendo todos os trabalhos da época da Julia. Eu tenho até uns guardados. Guardados. Porque ela fala assim... Mamãe, apesar de você estar trabalhando muito, apesar da Cristina ser muito má, feliz dia das mães, eu sei que eu tenho uma mãe boa. Aí uma cara na escola, onde ela fez, para os que acham que a minha mãe é má porque faz a Cristina. Mas ela é muito legal. Assinada... Oh, meu Deus. E conheciam. Porque ela começou a sofrer um bullying. Bullying na escola. Que sua mãe é uma megera. Eu lembro, assim, as amiguinhas todas com pavor. E no último capítulo ela também ficou tensa com aquela cena final de Cristina no fogaréu. Eu lembro. Aquela cena é pesada mesmo. E teve uma galera que ficou chateada, na verdade, pelos protagonistas terem morrido. É. Foi muito inovador, né, gente? Foi. O povo ficou meio... Como assim? Não, não gostei. Não gostei que morreu. Não gostei. Ih, a Pri já contou. Dino, já deu o spoiler do final da novela agora. Ah, gente, quem não viu? A galera quer rever porque ama, mas sério. Tem quem não tenha visto. Tem gente que falou, não, onde é que reestreia? Reestreia hoje, às três da tarde, no Canal Viva. É, a gente tá aqui pra isso, inclusive. Exato, estamos aqui adotando pra vocês. É a versão reduzida? Deve ser, né? Ih, não sei. Canal Viva tem que responder. Deve ser, porque era o 220, não foi? Pois é. Vai ser um ano de novela. É, gente. Daqui a pouco ninguém tá querendo ver mais nada. Alguém tem uma cena preferida da novela? Ou marcante, por algum motivo? A gente? Tá pensando a pergunta pra gente? É, tô perguntando. Eu tô lendo aqui as perguntas e tô perguntando pra você. É, cenas marcantes. Fala aí, Flávio. Olha, as cenas de fogaréu pra mim são cenas marcantes até hoje. Um, porque dentro de toda segurança, o Jorginho deixava participar o máximo possível, tentando não ter dublê ou dublê fazer só mesmo cenas muito boas, mas aquela sequência do ateliê. Eu sempre peço, assim, pra podendo não ter o dublê, porque eu acho tão delicado. Eu acho que a reação nossa na hora pode ser diferente da do dublê. Então, eu sempre tento fazer as cenas. E eu lembro, nessa sequência, eu tinha pedido ao Jorginho, falando, ai, deixa eu tentar fazer essa sequência e tal. Aí, a gente desenvolveu o mesmo figurino que a Cristina num tecido especial, num tecido anti-fogo. Na verdade, era uma roupa muito sintética. E o Léo, nessa época, refez nesse tecido que não tem tanto sintético e não chamaria o fogaréu. E aí, eu lembro que a coisa mais louca, que na hora H, que o Dú tava chamando, Rafael chamando, para, Cristina, para, ela rasgando o quadro daquela loucura toda, me veio um acesso de riso de loucura. E era um riso meio, porque tava quente para um, tava muito quente. Eu falei, onde foi que eu me meti? Eu que dei ideia, eu falei, agora eu vou ter que fazer isso aqui até o fim. Mas era muito quente. E eu querendo estar lá, eu falei, não vai precisar de dublê, Jorge. Nem precisa, nem precisa, nem inventamos dublê. Eu comecei a ter um acesso de riso. E tem sequência que eu tô lá, que eu tô assim, ó. Que louca mesmo! Porque eu falei, caraca, onde eu me meti? E ficou na cena? Sim, só eu. Maravilhoso! Maravilhoso! Então, essa cena marcou muito pra mim. E aí, depois, a gente teve a cena final, que também era o fogaréu. Que aí, Jorge, a gente já passou por ali, então nem tô contando com o dublê. Eu falei, beleza, nessa é que eu não vou querer mesmo o dublê. Cara, a porta, na hora que abre, com a explosão do fogo... Nossa! Eu senti a presilha do meu cabelo pegando o fogo. Eu usava uma presa. E aquela coroa, tudo esquentando. E eu falei, agora é a última cena. Eu gritava, porque era esquentando. Esquentando eu. Então, eu lembro muito dessas sequências. Por isso. E você, Edu? Cara, eu lembro de algumas. Mas uma que eu lembro, assim, que foi muito marcante pra mim foi quando a Serena... Quando a Serena morre, de fato, no hospital. E era uma... A Luna... E aquelas salas de hospital de época, né? Com o pé direito alto, com a maca de ferro. E a Lilia, a Lilia ali, né? Cara, assim... E era curioso, porque foi bem no começo da novela. Foi bem no começo das gravações. Mas foi tão impactante, assim. O silêncio que estava. O cuidado que estava da equipe toda. Pra pauleira, que é de novela, de loucura e tal. Jorginho, né? Cara, assim... Muito inflamado, né? Assim, no melhor sentido da palavra. Sempre. E era uma cena muito determinante pra mim, eu achava. Pra dar... Pra dar crédito mesmo, né? Aquele amor que... Na verdade, a gente... O casal do Rafael e Serena... Rafael e Luna... Luna. É mostrado muito pouco, né? Logo no começo da novela, ali, primeiro, segundo capítulo, sei lá. Lá ela leva o tiro, né? Então, assim... É difícil de você conseguir implantar e sustentar com o público, né? De você dar crédito pra esse amor. Que o público acredite que esse cara realmente... Que esse amor realmente era... Então, foi contado pela história, né? Da reencarnação dela. Mas essa cena foi muito forte. Mesmo. Foi muito bom de fazer. Foi muito forte. Muito intensa ali, né? Olha, eu amava... Eu lembro muito das cenas de Serena lá na mata mesmo. Com os bichos, né? Que eu adoro bicho. Então, eu gravava com onça, com arara, com jacaré. E eu achava... Amava aqueles momentos ali, assim. No meio do mato mesmo. Nadando naquela fonte lá. Foram momentos que dizem muito pra mim, Priscila. Assim, que eu gosto muito desse contato com a natureza. Então, esse início de Serena ali, desbravando. E a intimidade dela com os animais e com a natureza. Foi algo que ficou... Que reverbera em mim, assim. Foram as que eu mais curti mesmo. Que eu vivenciei de uma forma muito especial. E aí, depois, tem várias, né? Eu lembro muito do Alexandre, o Guto, né? Aquele olhar dele, que ele tinha matado a Luna. E quando a Serena me encontrava com ele, era muito impactante pra mim também. E ele, quando viu, depois de espírito, aterrorizar... Nossa! Ele não te aterrorizava de espírito? Aham. É, porque a mim também. Eu lembro as cenas. Era difícil, né, Pri? Porque ele estava ali, mas a gente tinha que fingir que não estava. É. Eu lembro. Perguntaram da Lili. Se a gente sabe da Lili. Ele mora fora, já há alguns anos. É Los Angeles? Que a Lili está, não. É. Eu acho que é Los Angeles. Sim. E alguém perguntou aqui sobre o CD, a capa do CD, a foto. Se era foto de divulgação ou se eu fiz. Eu fiz as fotos. Era assim. Sempre foi assim, né? Tinha o CD de trilha nacional e de internacional. Internacional. É. E aí, a gente fotografava, fazia pro CD mesmo. Tinha uma produção pra fazer os CDs. Ai, gente. Que legal. Que é de antigamente, né? Porque tinha CD. CD da novela. CD. Tem guardado até hoje. Vou postar. Eu tenho guardado. O CD? Aham. Que massa! Todas as minhas sobrinhas fizeram festa de Luna ou de Serena. Todas elas. E aí, eu pedi ajuda lá pros figurinistas da Globo pra desenhar um vestido de épocazinha, parecido pras crianças, pra elas usarem. Gente! E esse CD rolava na festa, mas rolava muito. Todas as minhas sobrinhas fizeram. E agora, esses dias eu tava... A gente saiu de carro, acho que foi ontem, anteontem, né, filho? E aí ficou tocando Alma Gêmea. A gente trocava de estação, tava tocando Alma Gêmea. Já tem outras pessoas que gravaram e tá, tipo, bombando Carninho em Alma Gêmea. O Fábio Júnior até postou já a nossa live aqui também. Ah, é? Que legal. Relançamos, assim, né? Tá bombando aí de novo. O pessoal tá falando aqui que a novela vai passar no Viva, na íntegra. Que o Viva não corta, não faz versão reduzida. Jura, gente? Que legal! Vocês vão aturar a gente um ao outro. Que legal. Nossa, adorei. Adorei saber. Eu acho que é isso, né, gente? Foi tão bom ver vocês. Tava com uma saudade. Boa. Aí, pergunta, Pri. A galera não tem? Pergunta, peraí. Vai lá pra explicaçãozinho, né? Ah, depois... Gente, Raquel, você tá na live, gente. Minha mãe é muito honra. Sua mãe? Olha que maravilhosa. Liginha, minha amiga que mora fora. Flavete, queria mandar um beijo para vocês. Tá cheio de Flavete aqui também, gente. Flavinha, estão pedindo pra você falar. Eu vim buscar as joias. Gente, não consigo assim. Eu até fiz o filtro. O Viva mandou um link pra eu fazer o filtro. Eu tive que falar. De louca, né? Em quê? Pegaram as joias? Como é que é? Eu vim buscar as joias. Eu vim buscar as joias. Eu fiz lá no filtro. Vou postar, não vou ter essa inspiração. Fala aí, Flávia. Fala aí. Fala. Preciso ficar essa live à noite, depois de uns drinks. Eu vim buscar as joias. Eu não consigo assim. Tá muito bom, cara. Maravilhosa. Tá muito bom. E aí estão pedindo pra eu falar Sapaulo. Ai, ó. Agora sei. É pra Sapaulo que Serena tem que ir. Ai, oza. Rosa branca. Vamos ver o que mais. Vocês acreditam em reencarnação? Aconteceu algo sobrenatural durante as gravações? Olha, que interessante. Eu não me lembro de nada, não. O que aconteceu, não lembro também. Pode ter acontecido e a gente não ficou sabendo. Essa risada foi já próxima. Eu vi a Cristina muito, assim, nos bastidores, nas tapadeiras. Eu entrava, olhava, assim, vi um vulto da Cristina, assim, várias vezes. Cara, que verdadeira, hein, do outro. Até em casa. Até em casa. Às vezes eu tava andando e pegava uma garrafa e eu falei, ah, ai, Cristina. Que horror. E era muito bom. A gente ia com a equipe, né? Nossa, como era bom. Como foi boa. Eu lembro como que a gente dava conta de... Era texto até dizer chega. Cena até dizer chega. E ainda tinha uma vida. Uma vida ali, paralela. Perguntas e respostas. Tá escrito ali em cima agora. É, porque eu cliquei aqui sem querer. Eu nem sei. E apareceu uma pergunta aí. Mas eu tô lendo. Tem muitas coisas que a gente já falou. Ah. Sobre as cenas mais marcantes, as mais difíceis. Se era cansativo fazer a Cristina, porque a Flavinha é tão alto astral. Ela ficou até rouca. Você ficou rouca fazendo a Cristina? Alguma fã que deve tá falando isso. Gente, elas são minha memória. Não, nessa sequência final, eu perdi a voz. Tanta gritaria por conta da loucura, do desespero, do calor, tudo junto. E aí, depois da entrevista, eu não tinha voz. Nossa. Realmente, assim. É a última cena da minha vida. E daí, eu não tinha voz. Vocês tinham noção, na época que a gente gravava novela, que a novela viria a se tornar uma das maiores novelas de todos os tempos? Acho que não. Acho que eu, pelo menos, assim, eu tinha certeza naquele momento, naquele momento que a gente tava fazendo um sucesso. Sim. Mas não que perduraria por 15 anos, né? Não que perduraria, porque novela, né, gente? Acabou uma, vem outra, acabou uma, vem outra. Então, eu não tinha essa dimensão de que iria continuar tanto com sucesso até hoje. É. Os personagens são muito lembrados, né? Eles foram, tipo, muito marcantes mesmo, assim. Até hoje, é impressionante. Acho que essa noção não tem muito como ter. A gente sabia, na época que a gente gravava, porque chegavam as notícias, né? De ibope, de tudo mais. Então, a gente tinha noção da efervescência que tava rolando enquanto tava passando, mas que ia perdurar tanto tempo, assim. E fora que isso, né? Foi uma novela que se passou há 15, 16, 17 anos atrás e, de fato, a gente não tinha rede social. A gente não dimensionava pelo que chegava até a gente, né? Pelas pessoas. Era por aí. Você aí que tá dizendo que quer assistir de novo, daqui a 13 minutos vai começar. 15 horas começa. Olha aí, eu ia divulgar a peça. Precisa de um celular de amor. 15 horas começa. Divulga aí a peça. Tá, mas peraí. Primeiro, 15 horas começa Alma Gêmea no Canal Viva. Vocês vão acompanhar essa história incrível, marcante, profunda, linda, com esses personagens icônicos. Tá começando hoje e agora vocês vão... Vocês que pedem tanto Alma Gêmea, Alma Gêmea, tá aí pra vocês, aqui no Canal Viva. A peça é... Precisamos falar de amor, sem dizer, eu te amo. Eu já tô tão acostumada a falar sobre a peça que eu já ia soltar o título da peça. Tô em cartaz aqui em São Paulo todos os sábados no Renaissance. E a gente vai fazer repeteco isso aqui, né, gente? Podia. Podíamos, muito. Vamos fazer repeteco? Você topa, Du? Acho que o Du não quer, não. Super topo, super topo. Tô aqui. Vocês querem deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo a gente? Tem uma galera aqui. É, o recado é pra galera ver lá no Canal Viva. Pra assistir a gente todo dia. Aliás, são dois horários, né? Três da tarde e onze, quinze, onze e quarenta e cinco da noite. Alguém aí vai tocar pra gente, que são dois horários no Canal Viva. Se a gente vai assistir, vamos assistir, gente. Matar saudade, que foi muito gostoso de fazer. Depois de eu assistir o horário da noite, eu volto aqui pra falar a frase. Eu vim buscar minhas joias! Não sei ver vocês. Mesmo assim. Mesmo assim. É. Deu pra matar um pouquinho de saudade. Ó, vinte e três e quarenta e cinco é o segundo horário. Viu? Então, três da tarde e vinte e três e quarenta e cinco. Tem beijo de Portugal, beijo da Argentina Beijo para vocês todos Obrigada por estarem aqui com a gente Beijo da Suíça Obrigada por acompanharem Aliás, por acompanharem por tanto tempo A gente, os nossos personagens E essa novela que a gente ama Obrigada por estarem aqui É mesmo, obrigada, gente Foi um prazer enorme Foi um prazer enorme ter trabalhado com esses dois Prazer enorme a gente estar aqui A gente resolveu o trabalho Rever essa novela Foi tão, na minha vida Foi tão especial Então vai ser gostoso demais rever Beijo enorme pra vocês Amo vocês, tu e tu Tomara que seja Beijo Beijo, gente Beijo, beijo Foi muito bom mesmo, né, cara A gente olhando de longe agora A novela, o tempo que a gente passou junto Esse tempo todo que já passou Também Muito legal E acho que a gente não tem Respondendo aquela Fiquei pensando naquela pergunta Do sucesso e tal Acho que na hora que a gente está fazendo E 15 anos atrás A novela ainda tinha uma força muito grande Um alcance muito grande Não existia esse streaming das plataformas novas e tal E a gente meio que era acostumado a ter um retorno também grande Normalmente de novelas legais e tal A gente realmente fazia uma novela muito legal Mas eu não sei assim Eu falo por mim Eu estava tão lá dentro Que eu não tinha esse retorno tão grande de fora Nem tinha expectativa De fazer uma coisa que Que marcasse tanto e tal Que tanta gente gostasse, né E é muito bom agora Esse tempo depois 15, 16 anos depois A gente está tendo esse feedback maduro Com um olhar legal sobre a obra E pessoas ainda querendo assistir Eu acho que vai ser bom a gente assistir também E a gente dá umas... Acho que a gente consegue fazer umas análises As reflexões sobre as atuações Sobre como a gente era Certamente muita lembrança vem, né Da época da gente e tal Eu acho que a gente tinha que fazer uma live agora Próxima Juntos Num boteco Do apoio Vamos fazer uma gêmea Pro, sacou? A gente vai sair da matinê A gente vai sair da matinê E vai para o Subway Vamos nessa Uau! Do apoio A gente chama Magalhães Amigos nossos Da novela Isso Todo mundo faz teste antes E pronto Faz uma live aberta Né? Faz uma reencarnação do Jorginho qualquer A gente recebe o Jorginho Jorginho E uou! Muito legal Tá isso, hein? Vamos nessa Gente, beijo, adorei Beijo Beijo grande Obrigada Me convida, tá? Na próxima live me convida Tá? Eu já estava com cuidado Não esquece de mim não, tá? Valeu Beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo